Quando eu pensei na BVU Miscoterapia, eu pensei em um serviço centrado na família. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Recepção primatizada, brinquedos musicais interativos, contamos com a programação e suporte de agendamento de ponta. Os serviços dos auxiliares serão enviados à localização em tempo real para saber onde o musicoterapeuta está em sua rota até chegar ao destino. As formas de pagamento estão mais facilitadas. Cartão de crédito, boletos, transferências, depósitos e adeiro. Fica a critério. Contamos também com o estacionamento free. Aquele que estacionare na zona sul, basta fazer o cadastro na recepção, trazer o comprovante do dia e a hora da terapia e seu dinheiro será reembolsado. Contamos também com a avaliação especializada que é o sistema BV Miscoterapia. Protocolo de avaliação e fácil compreensão no qual os pais irão a entender todo o processo de intervenção terapêutica. A BV Miscoterapia presta serviço ao C, um centro especializado em reabilitação em Maracanãú, dando aparo para a população da região metropolitana de Fortaleza, de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto